Faremos agora a entrega das placas como recordação aos palmeirenses homenageados. Procederemos à chamada em ordem alfabética e os ilustres convocados dirigir-se-ão às diretoras Eliana e Tina para o recebimento da sua placa. Senhora Demir da Guia. Palmeiras é praticamente a minha segunda casa. É o clube que me projetou, eu consegui glórias no Palmeiras. Senhora Alda Marco Antônio. Palmeiras, eu te amo desde criança, muito mais agora, que é o Beluso que administra este time. Longa vida, muitas felicidades. Senhor Aldemir Bendini. Palmeiras, mais do que um time, uma paixão. Meu amor por ti sempre eterno. Senhor Aldo Rebelo. O Palmeiras é uma honra e uma glória para os seus torcedores. Senhor Andréa Matarazzo. Senhor Antônio Buonerba. Sou sócio da sociedade desde o tempo da palestra. Senhor Antônio Carlos Rodrigues. Eu tenho orgulho de ser palmeirense. Senhor Arthur Esperandeu de Macedo. Palmeiras, campeão paulista de 1974. Senhor Branco Melo e senhora Ângela Figueiredo. Eu nasci em 62 e o Palmeiras para mim é uma grande loucura. Senhor Carlos Massa, o ratinho. Não adianta, o meu coração é verde. Senhor Carlos Tramontina. Como dizemos a ser franco, ser palmeirense é ser, de alguma forma, campeão todo dia. É uma grande emoção. Senhor Dásio Campos. O Palmeiras, minha grande paixão. Senhor Domingos Dicei. Palmeiras se nasce, se vive e se morre palmeirense. Senhor Domingos Paulo Neto. O Palmeiras está no meu coração. Sucesso. É muito amor, é muita paixão. Senhor Fulvio Pilegi. Senhor Fulvio Stefanini. O Palmeiras para mim é paixão, amor, é tradição. É uma parte da minha família e uma parte de mim mesmo. Senhor Gilberto Carvalho. Senhor Henrique Guimarães. Eu tenho que dizer ao Palmeiras que eu te amo. Senhor Hugo Oyama. O Palmeiras para mim realmente é o meu time do coração. Senhor João Armentano. Eu amo o Palmeiras. O sangue verde corre nessas veias. Senhor Joelmir Betting. Explicar o que é ser palmeirense. A quem não é palmeirense é completamente impossível. E explicar o que é ser palmeirense. A um palmeirense é absolutamente desnecessário. John Herbert, representado pelo seu filho, Eduardo. Nós amamos muito o Palmeiras. Senhor José Eduardo Morato Mesquita. O Palmeiras é a paixão da minha vida. Senhor José Luiz Portela. Vivo Palmeiras. Senhor José Roberto Burnier. Palmeiras, um time que eu amo desde pequenininho. Senhor Júlio Medalha. Senhor Jun Sakamoto. Sou palmeirense desde pequenininho. E vou ser palmeirense verde até os meus últimos dias. Senhor Luiz Vilaça. E senhora Denise Fraga. Mistura de emoção entre Itália e Brasil. E é o coração. Quer dizer, desde que eu nasci eu sou palmeirense. E fico muito feliz por isso. O Palmeiras para mim não é um time que eu sou desde pequenininha. Mas é um time que foi entrando no meu coração. Ele foi entrando no meu coração. E eu escolhi o Palmeiras como eu escolhi essa cidade para morar. Como eu escolhi o meu marido palmeirense roxo para namorar. Senhor Manuel Beato. Aquele brinde, aquele beijo para toda a comunidade ao viver. É isso. Senhor Marcelo Mainardi. Palmeirense ilustre para mim é pleonasmo. Porque só o fato de ser palmeirense já é ilustre. Senhor Marcelo Caraciolo. Marco Marcilli. Eu sou torcedor da Juventus na Itália. E sou torcedor do Palmeiras aqui em São Paulo e no Brasil. Para mim, representa uma equipe muito querida. A mim e a colônia italiana de São Paulo. Senhor Marcos Chiesa. O bola. Palmeiras é paixão, é amor, é alegria no coração da rapaziada. Senhor Máximo Ferrari. Palmeiras é família, Palmeiras é ter esse sentimento no coração. Senhor Maurício Manieri. Palmeiras é um amor que vem de família. Valeu, Verdão. Desde o momento que me tornei palmeirense, eu senti uma grande mudança na minha vida. Porque o meu coração, ao invés de ficar vermelho, se tornou branco e verde. Vivo Palmeiras. Senhor Miguel Nicoleles. Senhor Moacir Franco. Quando me perguntam, você é palmeirense? Eu falei, eu sou muito mais palmeiras do que franco. Senhor Orestes Quércia. Eu quero entregar. Quero entregar essa placa para o governador com quem eu trabalhei e que fez autonomia financeira da Universidade Paulista. Eu nasci palmeirense e tenho Palmeiras no coração. Senhor Otávio Mesquita. Esse é o meu amor pelo Palmeiras, é um amor eterno e espero que o meu filho, que está chegando agora, Pietro, que tem o nome italiano, seja palmeirense como papai. Senhor Paulo Bonfá. O Palmeiras é indescritível e ser palmeirense é totalmente excelente. Senhor Percival Jatobá. Meu amor, a minha dedicação. Senhor Ricardo Trípoli. O Palmeiras é realmente todo o coração, todo o sentimento. Senhor Roberto Avaloni. Desculpa, é bem desculpas em nome do Avaloni, que ele teve um problema pessoal de saúde na família, mas agora está tudo bem. E ele pediu para eu dizer a todos vocês que ele ama o palestra mil exclamações. Senhor Roberto Moreira Lima. Senhor Roberto Trípoli. Sou palmeirense italiano e do coração. Senhor Rogério Fasano. Senhor Salvatore Loi. Eu estou feliz de fazer parte desse clube. Senhor Sérgio Comolati. Torcedor do Palmeiras já há muito tempo, com muitas alegrias. Senhor Sérgio Mamberti. Palmeiras é verde, é coração, é esperança. Senhora Soninha Francine. Senhor Ubirassi Rodrigues. Ubiriba. Senhor Wagner Giudice. Só vou dizer uma coisa, hein. Aqui é palestra. O Palmeiras faz parte da minha vida, desde que eu sou muito pequeno, faz parte da minha família. Senhor Wilson Simoninha. Grande amor da minha vida. Viva o Palmeiras. O Palmeiras é o time do meu coração. Agradecemos a todos aqui presentes, homenageados, conselheiros, diretores, associados e convidados que puderam participar desta bela festa de integração e amor ao Palmeiras. Agradecemos mais uma vez ao senhor Fabrício Fasano, ao Banco Banife, a Samsung e em nome dos diretores do Departamento de Cultura e Arte, senhor Miguel Sanfelipo, Walter Celso Teixeira Pinto e dos diretores adjuntos e coordenadores, Eliana, Ida, Tina, Josiane, Ana Maria, Denise, Cacau Brasil, Fábio, Rui e Regiano. E em meu nome, Neive Bula de Andrade, diretora do cerimonial, organizadores deste encontro. Com certeza, este evento marcará para sempre a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, estreitando cada vez mais o relacionamento entre homenageados, convidados e associados como um todo. Muito obrigada pela presença e até o segundo encontro, se Deus quiser.